Vamos começar agradecendo a Deus por este dia, mesmo muito frio, que a gente está até com vontade de ficar na nossa cama, não é mesmo? Nós temos que agradecer por termos uma cama quentinha, por termos roupas quentinhas, não é mesmo? Então vamos agradecer juntos com a Tia Jais. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão, vou juntar as minhas mãos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe, todos nós. Faça de mim uma boa criança, obediente, inteligente, educada e mansa. Em nome de Jesus, amém! Bom dia, amiguinho, como vai a nossa amizade cresce mais? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai você? Eu estou joia! E vocês? Estão joia ou sim? Estão assim? Amandinha, amiguinho, amiguinho? O de baixo da coberta, não é, Amandinha? Muito bom! Se ontem foi terça-feira, hoje é? Isso aí, Amandinha! Quarta-feira! Vamos cantar? Hoje é quarta-feira Que dia mais feliz Quantas coisas bonitas A tia, jai, sinu, xis, do, re, mi, fá Fá, 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 dó, ré, dó, ré Ré, 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 dó, sol, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá Fá, fá, fá Se ontem foi dia 25 de agosto Hoje é dia 26 Muito bem! De qual mês? Quanto? Agosto? De qual ano? 2020 2020 Muito bem! Bom, nós estamos aí aprendendo sobre os meios de transportes, não é mesmo? E nós vimos aí ontem os meios de transportes Deixa eu voltar aqui o vídeozinho Terrestre, não foi mesmo? E hoje nós vamos conhecer os meios de transportes aéreos Olha que legal! Aqueles que ficam lá em cima no céu E a tia Jais trouxe um vídeozinho aqui Pra gente assistir juntos Só um minutinho Ui! Nossa, ela caiu aqui Só um minutinho que a tia Jais vai colocar aqui pra vocês Pra gente assistir aí juntos Só um minutinho Só um minutinho Deixa eu acertar esse botar aqui E o piso Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aéreos Este é o avião Um transporte muito grande Criado para voar e atravessar grandes distâncias Podemos ir de Londres até Hong Kong e dar a volta ao mundo A avioneta é um avião menor e leva poucos passageiros Pode voar mais baixo e mais perto do chão O helicóptero voa graças a uma hélice muito grande Que tem em cima da cabine É muito utilizado para resgates em lugares perigosos Ou para ir mais rápido de um lugar pro outro O balão utiliza um gás que faz com que suba e voe pelo céu Os passageiros viajam numa cesta E este é o foguete São naves pensadas para voar fora da atmosfera Com elas, os astronautas foram para a Lua Eles vão muito rápido Vamos revisar os transportes aéreos que aprendemos hoje Avião Avioneta Helicóptero Balão Foguete Perfeito Só um minutinho Ah, voltei Então esses daí são os meios de transportes aéreos Que ficam lá em cima Que legal, não é mesmo? Como a gente consegue aí, né? A gente tá vendo aí a evolução dos meios de transporte Quando o homem começou lá O único que ele tinha era o quê? Suas pernas, seus pés Que ele tinha que andar o tempo todo Se eu tivesse que ir lá na casa da Amandinha, né Amandinha? Eu ia ter que ir andando Se eu tivesse que ir lá na casa do Luan Eu ia ter que ir andando Depois eles começaram a usar os animais Depois eles descobriram as rodas Olha quantas coisas Até chegar ao dia de hoje Que nós temos aí várias opções De meios de transportes Não é mesmo? E pra começar o nosso dia As nossas atividades A tia Jais trouxe aqui o deverzinho da folha Deixa a tia Jais se colocar aqui Pra mostrar pra vocês Só um minutinho Só um minutinho Deixa eu parar o videozinho Vamos lá Aqui Bom, nesse daqui nós temos um avião Olha que legal E nesse aviãozinho nós temos aqui uma legenda com as cores Vocês vão olhar Aonde tá o número 1 Vocês vão pintar de verde Aonde está aparecendo o número 2 Vocês vão pintar de azul Aonde está aparecendo o número 3 Vocês vão pintar de amarelo Aonde está aparecendo o número 4 Vocês vão pintar de rosa E aonde está aparecendo o número 5 Vocês vão pintar de preto E aqui embaixo nós temos três meios de transporte E vocês vão circular somente um meio de transporte aéreo Que é o que está lá em cima Tá joia? A tia Jais se vai deixar nessa página Por causa das cores, né? Eu acho que as folhinhas de vocês devem estar sem as cores Não está? Dá uma olhadinha pra tia Jais Tá sem as cores, né? Então a tia Jais se vai deixar aqui Pra vocês poderem observar as cores Tá bom? E aí quando vocês acabarem Vocês avisam aí a tia Jais Que acabaram, tá bom? Porque agora a tia Jais não consegue ver vocês Tá bom? Deixa eu só 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 E aí 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 Nós já fizemos Agora nós vamos fazer esse da sombra Como que é Esse da sombra Esse da sombra Vocês vão olhar Observar o avião E vão ver qual é a sombra Que combina com eles Ah, eu achei Então vocês vão ligar o pontinho Até lá o outro pontinho E aí vocês vão observar A outra sombra Ah, show que combina Vocês vão ligar a tela Onde ele está Combinado Força na peruca aí Vamos esperar aí a Amandinha Que a Amandinha vai mostrar pra gente A cartinha Deixa eu ver a Amandinha Cadê a cartinha? Ah, deixa eu ver a Amandinha aqui Oi Minha Amandinha Cadê minha missa e o desenho Mostra pra ela o que você fez o desenho Fez carrinho Fez o Eduardo dentro do carrinho É, eu fiz muitos carrinhos Olha que bebeu Que linda Amandinha Ah, gente Eu acho que Ah, que bonitinho Mas você já pensou, Amandinha Se a mamãe ficar grávida Se a mamãe ficar grávida E vem outra menininha Você pode colocar o nome de Eduarda Se for menina Você vai amar do mesmo jeito, né? O nome é a Nana Vai ser Luna Vai ser Luna que ela falou Se for menina A menina vai ser Luna Sabia que eu já bem dei aula Pra uma Luna Eu já conheci Uma Luna Eu já tenho Uma Luna Ah, então qual que vai ser? Eu vou ser Não vai ser Luna mais não Vai ser outro Não, vai ser outro Eu já tenho a prima que chama Luna Ela chama Lola Lola? É, a Lola menina Olha, muito bom Tô gostando desses nomes aí, Amandinha Acho que sua mãe e seu pai vão ter que conversar, hein? Ai, Amandinha Miguel, se você tiver alguma dúvida, meu amor Você pode chamar a Tia Jais E se quiser que a Tia Jais se explique de novo Os que já passou, tá bom? Pode falar aí que a Tia Jais explica Tá Jóia? Hoje tá friozinho, né, Miguel? Tava bom mesmo pra ficar na cama, né? Hoje você queria ficar na cama? Hoje foi o celular, Tia Hoje foi o celular que deu pau Ah, meu Deus Tia! Ainda bem que eu consegui Pode ir lá Ô, Tia A sombra já tá pronta, Tia Já tá pronta? Nossa, mas você tá muito rápido Esse dever aqui, ó Mostra aí pra Tia Jais Pra Tia Jais ajudar Esse, ó Ó É pra pintar com lápis? Isso, com lápis de cor Ó, a Tia Jais vai colocar esse daqui Porque esse daí tem as cores certas Eu vou deixar ele aqui na tela Pra você olhar a legenda Pra você pintar as cores certas Só um minutinho Que eu vou colocar aqui pra você, ó Ó Ô, Tia, mas a gente vai fazer isso depois da aula Pra não atrapalhar a aula, Tia Não, mas anota as cores Mas anota as cores Aonde tá o numerozinho? Qual? O número 1 é verde Aí você anota 1 é verde, escreve aqui Beleza Não Não, escreve Você vai escrever ou você vai pintar? Vou Isso vai anotando E pode ir fazendo com calma Que a Tia Jais espera, tá? Gente, acabei Zóia Mãezinha aí já acabou Vamos esperar Ai, desculpa aí, Miguel Deixa eu só ver se meu microfone tá ligado Que eu não sei se vocês estão Ah, tá Deixa eu voltar aqui pra você, Miguel Só um minuto Foi Então vamos esperar os próximos amigos É só o último, Tia O último é marrom ou preto? É preto Esse aqui é preto Preto Isso Então beleza O meu peixe foi marrom É marrom É preto É, mas não é É mesmo Vamos esperar então, Luan Acabar esse deverzinho E aí nós vamos para o próximo, tá bom? Pode ir fazendo aí com calma, Miguel Que a Tia Jais espera, tá bom? Vamos lá Ok É, vamos lá O finalmente É, vamos lá Seguindo Zata Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zóia, deixa a tia Jai se perguntar. Quem conseguiu pegar o material? Os palitos de picolé e o pregador? E as tintas, quem tem aí em mãos? A mandia só não tem os palitos. Sim. Não? Pode falar. O pregador tem os palitos. Eu não tenho. A gente não tem o palito. A gente não tem o palito. Não. Então, o que a tia Jai se vai fazer com vocês? A tia Jai se vai inverter. O deverzinho da folhinha que seria para casa, eu vou dar agora na aula. E aí, a tia Jai se dá um tempo para vocês fazerem aí em casa o do aviãozinho, né? Que é com palito aí de picolé. Quem precisar, essa semana vocês devem ir aí na escola para buscar o material. Vocês podem pegar palito de picolé lá com a tia Marcela. Quem não tiver, que aí vocês conseguem fazer o do aviãozinho. Pode ser? A gente pode trocar? Aí faz o da folha agora e eu deixo o do aviãozinho para vocês fazerem em casa. Beleza, então. Então, a tia Jai se vai mostrar aqui para vocês o próprio deverzinho. Que é esse que nós vamos fazer aqui agora. Aí depois eu mostro o aviãozinho para vocês, tá bom? Bom, esse daqui nós estamos aí essa semana relembrando a família da letra D, não é mesmo? Então, nós temos aí o da, dé, di e o do. O que vocês vão fazer? Aqui está mostrando para a gente a famílinha do D, a sílaba dá. Então, vocês vão observar os desenhos e vão pintar somente os desenhos que tem o somzinho dá. A mesma coisa vocês vão fazer embaixo. No somzinho da sílaba D. Vocês só podem pintar as palavrinhas, né? Os desenhos que começam com o somzinho D. O D, a mesma coisa. Vocês só podem pintar os desenhos que começam com o somzinho D. E o D, a mesma coisa. Vocês só vão pintar os desenhos que começam com o somzinho D. Combinado? Faz um joinha aí para a tia Jais. Beleza, então força aí na peruca. Jóia! Jóia, Miguel! Tá jóia aí, Miguel? Beleza! Tá mais ou menos... Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Muito bem, Luan! Vamos esperar aí os outros amigos E aí nós vamos para o próximo, tá bom? Que são as nossas puxinhas Muito bem, Amandinha! Que lindo! Isso aí! Estou gostando de ver! Vamos esperar o Miguel e aí a Tia Jais vai mostrar para vocês como é um aviãozinho e em seguida a Tia Jais faz as fichinhas, tá bom? Tchau! 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 Um minutinho O aviãozinho Ele vai ser feito assim Com um pregador Dois palitos maiores E o palito que vocês podem quebrar E colar aqui E esse palito vocês vão colocar na frente Como se fosse a hélice Do aviãozinho Tá jóia? E aí vocês vão pintar Com a tinta das cores que vocês quiserem Combinado? E aí eu fico no aguardo De vocês me mandarem foto Aí vocês podem ir na escola Pode pedir com a tia Marcela Que a tia Marcela entrega os palitinhos pra vocês Tá bom? Então vamos lá pras nossas fichinhas Oi, pode chamar, Miguel É... Eu, hoje Eu vou pegar com o meu... Você tem o modelo desse aviãozinho em algum lugar? Tenho Eu acho, se eu não me engano Eu já postei no grupo Mas eu posto de novo Porque eu acho que no grupo Tá a foto inteira Eu vou ver se eu pego só a fotinha dele E coloco lá no grupo Tá jóia? Aí vocês vão poder filmar Eu... Eu... Eu vou... É... Pegar hoje, tá? O palitinho Pode, pode buscar lá hoje Que a escola tá lá aberta de 1 em 5 Tá jóia? A tia Jais agora A tia Jais agora trouxe as fichinhas Nessas fichinhas Nós temos a família da letra D Combinado E as palavrinhas A tia Jais vai trazer amanhã pra vocês Beleza? Hoje nós vamos treinar aí a família E amanhã as palavrinhas Combinado? Deixa eu ver se eu coloquei todas aqui Beleza Então vamos lá Cadê meus alunos? Meus alunos sumiram? Amandinha tá no banheiro Então vamos esperar aí a Amandinha voltar O Miguel chegou Vamos esperar aí só a Amandinha chegar E aí a gente começa Combinado? Combinado? Luan, tá aí Luan? Ah, chegou Então vamos lá Então aqui hoje nós só temos a família da letra D Combinado? Então vamos lá Luan Alves Que sílaba é essa? Dô O Dô, né? Dô Muito bem Amandinha Que sílaba é essa? D Muito bem Luan, que sílaba é essa? Dô 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 Muito bem, Lula! Você, Miguel! Que pedacinho é esse, Miguel? Ti! Joia! Que pedacinho é esse? Amanda! Ti, te amo! Então, qual vai ser o pedacinho? Venha lá, é do ar! Vai, vai! Olha pra lá! Tá fazendo muito dá! Dá! Muito bem, Amandinha! O que a Tia Jais vai pedir? Pra vocês aí, as mamães, as tias, trabalharem bem a letrinha D com as famílias e amanhã a Tia Jais vai trazer as palavrinhas e aí eles reconhecendo bem a sílaba, a gente vai juntar aí as palavrinhas, combinado? Joinha, joinha, joinha! Então, a Tia Jais vai postar a foto do aviãozinho lá no grupo e amanhã eu espero vocês no mesmo horário, beleza? Então, fiquem com vocês! Mas hoje não tinha os nomes, não? Ah, a Tia Jais não vai fazer a chamadinha porque tá bem faltando o nome de um amiguinho. Agora que a Tia Jais reparou que eu não trouxe o nome do amiguinho pra cá, por isso que eu não vou fazer a chamadinha. Mas aí amanhã eu faço a chamadinha que eu coloco o nome desse amiguinho que tá faltando. Tchau, tchau! Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser! Beleza? Beijos! Tchau! 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 Eitinha! Até amanhã, Tia! Fica com Deus! É, hoje vieram poucos agora de manhã. Aí eu dou aula agora de manhã e dou a tarde. Aí quem não participa agora da manhã, vem a tarde, né? Mas a noitinha. Hoje tá frio, né? Aí vieram menos. Mas até amanhã, se Deus quiser! Beijos!